A partir desta segunda-feira, estudantes podem solicitar a isenção do pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022. O prazo, que vai até o dia 15, vale também para a justificativa de ausência dos isentos no Enem de 2021, que não puderam comparecer por algum motivo e que desejam fazer as provas este ano sem esse custo. No ano passado, o valor da inscrição foi de R$ 85. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. Pode solicitar a isenção da taxa do Exame o estudante que está cursando o terceiro ano do Ensino Médio em escola pública ou que cursou todo o Ensino Médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Neste último caso, com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818. Também tem direito à gratuidade pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, membros de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Basta informar o número de identificação social. Os resultados dos pedidos vão ser disponibilizados no dia 22 de abril na página do participante. Quem tiver a isenção negada pode recorrer entre os dias 25 e 29 de abril. O resultado do recurso sai no dia 6 de maio. A aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de falta no Enem de 2021 não garante inscrição para as provas deste ano. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda vai publicar o edital com as datas das inscrições e das provas. Com a supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.